Olá, nesta aula trataremos sobre notação científica e, ao final dela, você entenderá como é uma poderosa ferramenta para o estudo da Física. Vamos lá! A notação científica é uma forma conveniente de representar números muito pequenos e números muito grandes. Através de propriedades básicas, podemos fazer operações matemáticas com esses números de maneira mais simples e, assim, facilitar nossos cálculos. Notação científica significa, de uma forma geral, exprimir um número da seguinte forma. Observe. Onde n é um expoente inteiro e m é maior que 1 e menor que 10, sempre são utilizadas potências de 10. Por exemplo, sabemos que a distância da Terra à Lua é de 380 milhões de metros. Veja como esse número é enorme para escrever. Podemos, então, facilitar seu uso, convertendo esse valor para a notação científica. Para isso, procedemos da seguinte forma. Sabemos que a vírgula nesse número encontra-se nessa posição e, pela definição de notação científica, sabemos que precisamos ter um número n maior que 1 e menor que 10. Então, para obter esse número, deslocamos a vírgula para a esquerda. Acompanhe. O número n, que é a expoente da potência de 10, corresponde ao número de casas que andamos com a vírgula. E como estamos representando um número que é maior que 1, o valor do expoente é positivo. Temos, então, o seguinte resultado, 3,8 vezes 10 elevado a 8 metros, que é um número grande e comprimido muito mais fácil de escrever. Vimos um exemplo de como representar um valor muito grande em notação científica, onde deslocamos a vírgula para a esquerda e onde o expoente é positivo. Agora, veremos um exemplo de representação de uma medida muito pequena em notação científica. O diâmetro de um fio de cabelo mede aproximadamente 0,000017 metros. Para expressar esse valor em notação científica, procedemos da seguinte forma. Sabemos que a vírgula nesse número encontra-se nessa posição e, pela definição de notação científica, sabemos que precisamos ter o número m maior que 1 e menor que 10. Para isso, deslocamos a vírgula para a direita. O número n, que é o expoente da potência de 10, corresponde ao número de casas que andamos com a vírgula. Observe. E como estamos representando um número que é menor que 1, o valor do expoente é negativo. Temos, assim, o seguinte resultado. 1,7 vezes 10 elevado a menos 5 metros, que é o número mais fácil de ler e escrever. Vimos um exemplo de como representar um valor muito pequeno em notação científica, onde deslocamos a vírgula para a direita e onde o expoente é negativo. Chegamos ao fim de mais uma aula, onde aprendemos sobre notação científica. Este recurso será útil no trabalho com números muito grandes ou muito pequenos. Vale lembrar que as operações matemáticas com a notação científica a respeito às mesmas regras aplicadas a qualquer operação com potências. Estirado And